Almoço com galo, aquela hora do almoço onde você pega o seu celular, põe no bolso meu amigo, põe o fone de ouvido e almoça tranquilo só me ouvindo, não tem imagem, não tem nada, é só eu conversando com você e te dando explicações mais aprofundadas normalmente sobre dois temas, então bora para esse almoço, mas você sabe, vai ser depois da vinheta, então vem comigo! E aí, devoto, bem-vindo aí, desculpa eu estar entrando aí na sua casa na hora do almoço, no seu celular, mas é para te deixar informado sobre o galão, mais um vídeo de opinião aqui, e você está aí me vendo pela primeira vez, então prazer, sou André Repsol, vou pedir a sua inscrição aqui no canal e ao final do vídeo vou pedir também o like, não vou encher o saco do like agora não, mas sem mais delongas, vamos falar sobre isso, hoje são dois temas que eu propus aí para vocês, o primeiro tema é dinheiro do Rubens Menin até 2022 e Sampaoli quer centroavante, quero conversar com você sobre isso, vamos lá, primeira questão aí do Sampaoli querer ou não centroavante, né, eu entendo que o Sampaoli quer sim um centroavante, eu conversei com duas pessoas dentro do Atlético no domingo e batendo um papo com eles, no domingo já era mais à noite, e eles me falaram o seguinte, Repsol, o Sampaoli quer um centroavante para poder ter variação tática, quer dizer que ele vai jogar o tempo inteiro com o centroavante? Não, mas a intenção, mas é óbvio, né, é óbvio que o esquema se encaixar perfeitamente vai, mas ele quer mesmo é ter variação tática, então ele quer ter o falso nove, ele quer ter o centroavante, isso tudo casa, gente, com a inteligência do futebol, por quê? Óbvio que você não vai montar um time para cada jogo, é muito difícil fazer isso, o Cuca até inclusive falou numa das lives que ele participou, agora eu não lembro se foi no, onde que foi, ele falou assim, como é que foi que o Cuca falou? É incrível o tanto que o Sampaoli trabalha, ele sempre, os times dele, ele acompanha, né, são diferentes de um jogo para outro time. Eu acho que aquilo tem toda a sua verdade, o Cuca é um grande análise de futebol, mas eu considero que ele está falando de variação de próprios jogadores taticamente, não de nomes, para que você entenda o que eu quero dizer. Então o que que acontece? Eu acho que o Sampaoli quer ter aí, no caso do centroavante, de uma variação de nomes, não só de posicionamento em campo, porque é o seguinte, eu acho que ele quer, em alguns jogos, ele sabe que vai precisar fazer um chuveirinho, sabe que ele vai precisar de uma bola alçada na área, ele sabe que muda um pouco o comportamento da bola, então mediante isso seria necessário um centroavante, e por isso que eu acho que o Sampaoli está nessa busca incessante por um centroavante, e eu concordo com ele, eu não acho que, eu sempre falei isso, sempre, vida toda, que eu queria ver o Galo jogar com o Falso 9, e quero, eu acho que o Falso 9 pode render ainda mais futebol, a brilhantar mais o futebol do Atlético, mas eu entendo também que é necessário um centroavante, que é necessário um cara de área, é necessário um cara para cabecear aquela bola alta, é necessário aquele cara, trombador, que vai empurrando, que vai ganhando corpo, que segura a bola, prende, passa a bola por baixo, eu acho esse cara necessário, tipo um pivô, mas não é um pivô, entende? O centroavante, mas aquele que pega a bola, empurra, igual o Lucas Prato na época, a áurea dele aqui no Galo, dá aquelas empurradas, eu acho que isso é fundamental, porque você começa a ter uma variação do tático, então, por exemplo, se você tem um cara enfiado lá na frente, aquele ponta, aquele cara lá na frente, ponta não, perdão, aquele centroavantão, e você tem dois pontas abertas, mais dois meias, não meias de criação, dois meias subindo com a bola, o centroavante, ele vai começar a receber muita bola que cabe na área, muita bola alta, então, se faz necessário, se você pega um time que vem para jogar defensivamente, talvez o Falso Novo não vai conseguir furar a defesa, talvez a única coisa que vai permitir o furo da defesa é uma jogada individual com uma batida boa para o gol, e com bolas aéreas, bolas de escanteio, bolas em velocidade, que o centroavante ganha na velocidade, então, eu acho que esse centroavante é muito necessário nesse momento, e concordo com o Jorge Sampaoli com essa necessidade, então, sim, entendo o que o Jorge Sampaoli vai trazer. Durante esse vídeo, você reparou que tem cards surgindo aqui, num desses cards acima é de atacantes, só dos atacantes especulados nesses últimos, os últimos atacantes especulados são cinco, eu recomendo muito que você veja esse vídeo, esse vídeo ficou muito legal, muito bem feito, eu falo de onde que veio, quanto que está, o meu pensamento, o que eu acho, se vale a pena financeiramente, se não, eu dou explicações minuciosas sobre o porquê que eu acredito naqueles jogadores, continuando o nosso óleo do almoço aqui, vamos falar agora aí do Rubens Menin, o Rubão Menin que está aí na tela, vai pôr dinheiro até 2022, vai, por que que vai? É o seguinte, gente, o Rubens Menin tem 60 e poucos anos, 60 anos, e ele já é o vencedor aqui, esse cara é vencedor total na vida, e ele chegou a um ponto que, por exemplo, ele está até colocando a MRV, engenharia, o braço na MRV, engenharia já na mão do Rafael, outras pessoas tomando conta, CEOs, enfim, e isso se dá, porque ele já cumpriu a parte dele, já montou um império, o Rubens Menin tem um império de mais de 25 bilhões, ele é um cara do mais alto nível, então ele começou agora a cuidar de certos projetos, tipo a CNN, que é um projeto pessoal dele, que ele gosta muito, e o Atlético, aí você me pergunta, tá, mas por que dinheiro até 2022? eu te explico, calma, pequeno parauã, gostei, calma, é o seguinte, essa questão de poder ir até 2022, é a questão do estádio, e é uma questão de, em curto prazo, diminuir o endividamento do Atlético, ainda existem pessoas dentro do Conselho, e dentro da diretoria do Atlético, que querem vender o shopping, com a ajuda do Rubens Menin, só vão vender o shopping, se quiserem desfazer de patrimônio, que é isso, Repsul, por que você está falando isso? espera aí, gente, a partir de 2030, eu sei que falta muito tempo ainda, o Atlético vai ser sócio total, do Daimon, então o Atlético, todo o rendimento que aquilo tem, o Atlético vai ter, muitas pessoas falam, mas o negócio shopping está acabando, o negócio shopping não está acabando, em todos os países do mundo, da maneira que é dito, não, grandes centros comerciais, de alto luxo ainda se mantém, de alto luxo ainda se mantém, e o Daimon é um centro comercial de alto luxo, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, que eu trago para vocês, é que hoje o Atlético ganha 10 milhões de reais livre, sem fazer nada, sem fazer nada, pô, mas a dívida de juros é de 50, tem um abatimento, tá com 40, calma, mas a dívida de juros são de gestões, gestões ineficientes, e aí nós vamos ficar desfazendo do patrimônio, por conta dessas gestões totalmente ineficientes, como por exemplo, e a própria essa, a própria diretoria foi muito ineficiente em vários aspectos, né, contratou jogadores, o presidente Zascan deu liberdade demais para alguns diretores, fazendo contratos longos demais, com gente que não tinha necessidade, tipo o Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, por conta da idade dele, é um cara que você tem que renovar de ano em ano, um ano na vida do Ricardo Oliveira, depois dos 36, isso aí faz muita diferença, então a má gestão influiu no déficit, então aí como é que o Rubens Menin aparece, o Rubens Menin aparece do jeito que está sendo, contratando peças para o Atlético, sem cobrar juros nem correção monetária, o Atlético pega esse jogador, vende, paga o Rubens Menin, não necessariamente o que ele comprou, pode ser outro, igual o presidente Zascan de Câmara disse, paga o Rubens Menin, o Rubens Menin vai continuar emprestando dinheiro para o Atlético, o Atlético vai e consegue quitar a dívida, ou seja, o Atlético não precisa guardar dinheiro para comprar jogadores, por quê? Porque o Rubão está emprestando gratuitamente o dinheiro dele, particular, vamos deixar isso claro, o Atlético vai lá, paga o Rubens Menin, vou dar um exemplo claro, vamos lá, peguei uma listinha aqui de alguns jogadores, por exemplo, Alan Franco, Léo Senna e Mayur, vou pegar esses três, Alan Franco custou o Atlético em torno de 12 milhões de reais, beleza? O Léo Senna custou 4 milhões e 400 mil, e o Marrone custou 20 milhões, nós estamos falando aqui de 36 milhões e 400, se você pega esse valor e divide pelo euro, deixa eu abrir aqui porque eu não tenho certeza do euro, o euro hoje, vamos ver quanto que o euro está, o euro hoje está em 5,90, se eu dividir isso por 5,90, nós estamos falando de 6 milhões e 169 mil reais, 6 milhões de euro, 169 mil reais, 49 centavos, beleza? Beleza, 6 milhões, ok, Léo Senna, 23, 24 anos, Alan Franco, 21, Marrone, 21, todos jovens, todos possível vendo, Léo Senna, você concorda comigo que dá para vender ele? Se ele jogar igual ele jogou no Goiás, o Atlético indo lá em cima, entre os 5 primeiros, por uns 5 milhões de euros, dá, o Alan Franco, que é mais novo que o Léo Senna, não daria para vender por uns 10, não dá, e o Marrone, não daria para vender por uns 12, não dá, então nós estamos falando de que, vou jogar para baixo então, 5 milhões de euros, o Léo Senna, 8 milhões de euros, um Alan Franco, e 12 milhões de euros, esqueço eu não abro mão, Marrone, 25 milhões vezes 5,90, nós estamos falando de 147 milhões e 500 mil reais, 147, era 30 e poucos, ou seja, você tem aí, vamos colocar aqui, gastou 40, colocar gastou 40 milhões, que não foi isso não, foi 33, você lembra que eu falei, 107 milhões, 3 peças, 107 milhões em prazo de 2 anos, você liquida esses juros todos, você começa a liquidar a dívida, fora que o Atlético ainda tem as outras coisas acontecendo, porque se o Atlético monta um tipo bom, vende mais pay-per-view, o ingresso é mais caro, o sócio torcedor vende mais, tudo vende mais, camisa vende mais, o negócio Atlético vende mais, então o que eu quero te mostrar, é que é por isso que o presidente está fazendo isso, porque o presidente, perdão, o Rubens Menino talvez, porque ele acredita no futuro do Atlético, e ele acredita no presidente do Sérgio Sérgio de Câmara, que ele era o apoio, então eu acho que sim, é uma grande oportunidade para o Atlético de liquidar, em 5, 6 anos, em médio, curto prazo, toda a sua dívida, eu falei apenas de 3 jogadores, vocês tem que lembrar que no início, o Atlético contratou praticamente um time, vamos lá, Rafael, Mailton, está vindo aí o Júnior Alonso, tem aí o Bueno, na zaga, Júnior Alonso Bueno, na lateral esquerda você tem o Arana, contratou o Léo Senna, contratou o Alan Franco, contratou o Savarino, contratou o Marrone, entendeu? Contratou o Tardelli, 10, estou esquecendo gente, quanto se eu colocar o Johan, 11, e detalhe, tudo indica que mais dois jogadores vão chegar, o zagueiro que é o Júnior Alonso, para mim, e um centroavante, que vai ser alguém do futebol argentino, provavelmente, então é isso, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, curta, você que está começando, tira o fone aí agora, só para você deixar o like, o like é importante para o canal, e comenta, comenta, dê a sua opinião aqui, você acha que eu estou certo, você acha que eu estou errado, o que você pensa disso, beijo grande no seu coração, fique com Deus, valeu, tchau e fui!